Olá então, tudo bem com vocês? Comiço está tudo bem, espero que com vocês também esteja. No vídeo de hoje eu vou vos trazer mais uma maquilhagem de carnaval. Bem gente, vocês estão a ver estas tiarinhas que são bem baratinhas nas chinesias e que toda a gente já comprou para ir a um carnaval porque decidiram à última da hora que irem então disfarçar-se. Bem, esta é a mesma tiarinha que nós vamos utilizar hoje, nós vamos criar uma maquilhagem de dia vinha. No caso eu até escolhi aqui uma tiarinha que tem luzinhas e eu trouxe também este tridente que é bem característico desta fantasia. E assim, nós vamos dar assim uma alterada no look e eu nunca assisti a utilizar uma camisola preta porque está bem friozinho e eu não tinha assim nenhuma camisola vermelha chope, mas vocês podem obviamente meter aqui assim uma camisola toda decotada e tal, vai ficar super giro. E assim gente, antes de nós começarmos a maquilhagem, eu queria vos dizer que eu já preparei a minha pele e nós aqui juntas vamos fazer o olho e a boca. Lembrem também que eu estou com a palpa para ver a porcelar como eu faço sempre. Hoje gente, nós vamos fazer uma maquilhagem bem marcante, um molhão preto, porque normalmente quando nós irmos assim, de repente para a festa de carnaval elevamos uma destas fantasias. Normalmente nós não fazemos uma maquilhagem nada de mais, isso é o mesmo para desenrascar, mas no caso nós vamos usar esta fantasia juntamente com uma maquilhagem bala. Eu vou começar por utilizar esta paletinha da Pop Feel e vou começar com este vermelhinho, porque nós vamos fazer um esfumado vermelho e preto. Exatamente, isso é assim uma maquilhagem de arrasar. Eu estou a começar então aqui assim a esfumar o meu Cone Cup. Essas sombras são extremamente pigmentadas, eu vou subir bastante com este vermelho também. Elas são extremamente pigmentadas e super fáceis de esfumar. E assim gente, eu estou aqui com a paleta da Primark na mão. Só porque ela tem um espelhão, foi a primeira que me apareceu à frente, mas nós não vamos utilizá-la hoje. Assim gente, aqui no canal nós vamos ter maquilhagens de carnaval quase todos os dias até à data do carnaval, por isso eu já se inscrevo aqui no canal e eu te invito a me assinar para não perder as notificações dos próximos vídeos. Então aqui no canal esta já é a segunda maquilhagem de carnaval, que é de diabinha, mas a primeira foi de Harley Quinn. A seguir eu vou pegar nesta paletinha do AliExpress, que vocês sabem que tem o preto mais pigmentado que eu tenho, e vou pegar num pincel de esfumar mais precisozinho. E nós vamos começar por pegar bastante sombra e aplicá-la aqui assim na minha pálpebra móvel, com batidinhas, primeiro depositando a cor e só depois esfumando. Vou pegar aqui no primeiro pincel, que é para nós não corrermos o risco de subirmos demasiado com este preto. E lembrando também, gente, que esta é uma maquilhagem mais dificilzinha de fazer, porque inclui preto e vermelho, mas se vocês quiserem, podem sempre pegar num castanho bem, bem escurão e fazer um olho escurão. O que interessa é que esta maquilhagem fique mais dramática, para não ficar qualquer coisita na vossa maquilhagem de carnaval. Vou voltar e aplicar mais sombra. Bem, gente, e lembrando também que este é o tipo de maquilhagem que vai pedir assim umas pestanas, postiças. Se vocês não gostarem de utilizar, escolham uma maquilhagem um bocadinho mais leve. É só que eu decidi trazer para ser uma coisa diferente daquilo que habitualmente se utiliza no carnaval. Vou então fazer o mesmo do outro lado. Eu tenho aquele tipo de olho que vocês têm que ir fazendo com bastante calminha, que é para o preto não subir demais, para a vossa maquilhagem não ficar assim feinha. Bem, gente, parte superior do olho perfeita, vamos passar para a parte de baixo. Na parte inferior, nós vamos começar por aplicar um lápis preto na linha d'água. Isto vai ajudar a fechar o olhar e dar aquele ar ainda mais dark na maquilhagem. Eu vou borrar também aqui assim um bocadinho os meus cílios, porque depois nós esfumamos este lápis com o vermelho. Agora vou pegar no vermelho com o pincel língua de gato e aplicar abaixo dos cílios, esfumando este preto que nós utilizamos. Eu vou pegar neste eyeliner da Makeup Gallery e vou fazer aqui assim um detalhezinho no olho. Vou desenhar aqui assim uma cruz. Bem, gente, era para ter ficado um bocadinho mais fino, mas peraí, vamos ignorar. Fugar assim num bocadinho de vermelho e num pincel, esfumar maiorzão. E vou esfumar toda esta parte de baixo, juntando aqui o esfumado baixo que vão de cima. Para ficar uma coisa só. Agora eu vou fazer a aplicação aqui assim da máscara. De máscara eu vou estar a utilizar este aqui da Avon. Mas a seguir nós ainda vamos aplicar cílios postiços. E assim, gente, como vocês podem ver, este é um materialzinho fácil e que vai dar uma incrementada bem grande no vosso disfarce de diabo. Eu acho que vai ficar bastante interessante. Ficar assim numa diabinha mais sexy. Agora já vamos passar para o último passo que vai ser o batom. Primeiro eu vou contornar a minha boca com este lápis 516 da Kiko Milen. Ele está bem pequenininho porque já foi muito usado. E assim, gente, este é um lápis muito, muito bom. Ele é extremamente macio e pigmentado. De volta eu vou estar a utilizar esta imitaçãozinha da Lime Crime na cor Dream Girl e ele é do AliExpress. Bem, gente, e foi este o resultado final. Bem, gente, e foi então este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o vosso like. subscrever o meu canal, ativem também o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Daquele lado eu vou deixar o meu último vídeo para vocês assistirem. Vou deixar também linkado nos cards o último vídeo de maquilhagem de carnaval. Não esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas e tchau!